Sessão Ordinária e Extraordinária de 22 de novembro. Os cinco projetos em pauta na noite da última segunda-feira foram aprovados. Eles tratavam da proposta orçamentária para 2022, a instituição da campanha Setembro Vermelho de Conscientização e Prevenção de Doenças Cardiovasculares, denominação de rua na Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu, alteração no Orçamento 2021 para abertura de crédito suplementar adicional e prorrogação do contrato de concessão entre o município e a empresa que gerencia o serviço de parquímetro na cidade. Na sessão também ocorreu a entrega do diploma Reconhecimento Comunitário aos doadores de sangue e órgãos. Foram sete homenageados, entre doadores e seus familiares, receptores e instituição colaboradora. O dia a dia no Legislativo A terça-feira já começou agitada na Câmara. Logo de manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu para avaliar e emitir pareceres a projetos em trâmite na Casa. Em seguida, foi a vez da Comissão de Educação, que em seu encontro semanal se informou sobre as Conferências Municipal e Nacional de Educação. Já à noite, aconteceu uma audiência pública que debateu o racismo estrutural em nossa sociedade. Representantes de conselhos, entidades e movimentos sociais estiveram presentes. A população em geral também compareceu e participou. Passamos para a quinta-feira. O compromisso da manhã foi no tiro de guerra. Vereadores acompanharam a formatura da Turma 2021 do TG02048. O presidente da Câmara, vereador Palinha, também entregou o diploma Tirador Destaque do Ano. No período da tarde, o presidente ainda recebeu a visita de vereadores do município de Ayembi. Eles vieram conhecer a estrutura e o funcionamento do Legislativo Botucatuense. Também teve tempo para uma reunião com o IBGE. Os vereadores Alessandra Luquezzi, Lelo Pagani, Palinha e Rosiello conversaram sobre como andam os preparativos para o Censo 2022. Vamos terminar com fotos de algumas homenagens. O vereador Marcelo Sleiman entregou moção de congratulações à AFRAP. Já o vereador Kula entregou a honraria a um projeto social desenvolvido por uma escola da cidade. Ah, e fique ligado, na próxima terça-feira, 30 de novembro, acontece na Câmara a audiência pública que vai debater violência psicológica contra a mulher. É a partir das 7 da noite, é aberta à população e tem transmissão ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho